Fala meus nobres, nesse vídeo vamos dar uma olhada no Varun, ou melhor, Darmo Shark M3S Mouse sem fio, muito legal em especificação e basicamente é uma versão mini, menorzinha Do M3, que é um outro mouse aí da Darmo Shark, bem legal Vamos abrir, aqui tem uma atualização, se eu não me engano ele funciona ali 4kHz De taxa de atualização, isso em teoria deixa ele com menos delay Mas vamos testar cara, vamos testar pra ver se realmente funciona isso, ou se é só marketing O legal desse mouse, dessa versão aqui, M3S, é que tem várias cores disponíveis galera Eu vou deixar o link dele aí na descrição, esse aqui eu comprei na Amazon Comprei importado né, naquele produtos importados com tributação paga Aqui vocês podem ver que ele tem várias cores, tem roxo, amarelo, rosa, cinza Isso facilita né, a vida de quem quer montar um setup aí com uma certa cor Então vamos para o unboxing Gostei da caixinha dele hein, toda estilosa Com desenhão ó, uma ilustração maneira Essa caixinha aqui daria até pra colocar no setup Que não ia ficar feio não Tô até pensando em colocar ali naquelas prateleiras ó Que eu acho que combinou com o setup né, preto e esse amarelo Então aqui já temos o mouse Mas antes eu quero ver O que vem de De acessório Tem duas caixinhas Uma delas cabo né, provavelmente Vamos ver aqui É um cabo Que tem aqui A ponta USB-C E ele é daquele estilo para-cord né E aqui na outra caixinha Temos o receiver aqui ó 2K Eu falei 4K né galera, mas é 2K Pelo menos tá escrito aqui na embalagem 2K Então só fazendo uma errata E aquele adaptadorzinho para colocar o cabo também né Se você quiser não utilizar aí esse receptor 2K Eu vou usar o 2K para ver se tem diferença galera E vou falar para vocês e tentar passar se realmente tem diferença ou não Aqui também temos Um saquinho com grip tapes E também os fits São em PTFE Também tem aqui um adesivo E um manual de instrução né Esse grip tape eu também vou usar Para ver se realmente ajuda É uma borrachinha para você colocar aí na lateral do mouse E nos botões principais Também nos botões laterais né Tem aqui dois pequenininhos Vamos dar uma olhada agora no mouse O M3 cara Eu gostei para caramba Da ergonomia Eu só achei ele grandão demais Pelo menos para o tamanho da minha mão E para o meu estilo de pegada Que é claw grip Naquela pegada em garra Aqui ó Esse aqui Já fica mais de boa galera Por ele ser menorzinho Comparação aqui Eu não tenho mais o M3 Mas dá para comparar com o G502 Que é o mouse grande Olha só a diferença né Bem menor A construção parece a mesma Um acabamento maneiro Mas não tão premium assim Mas é um mouse bem feito cara Bem construído Ele é super leve né Ele é bem levinho Eu já vou pegar a balança aí Para mostrar para vocês Lateral toda lisona Ele é simétrico Porém não é ambidestro Tem botões laterais só Do lado esquerdo Aqui a primeira impressão é de boa Para uso em claw grip Porque eles diminuíram a dimensão né Nessa versão Aqui a gente tem uma tampinha Para colocar o dangle Vamos dar uma olhada aqui No dangle Eu sempre tenho dificuldade Em tirar cara Ainda mais que eu acabei De cortar a unha Ó Dar mochar aqui Já coloca o selinho aqui né Da marca Legal porque Eu sempre reclamo isso cara Quando as empresas não colocam Porque eu tenho tipo Uns 5 Periféricos Que não tem Aí eu não sei qual dangle É de qual né E Essa parada aqui Eu já critiquei uma vez De ter buraco Para colocar o O dangle né Eu achava meio inútil Mas hoje em dia Eu sei o quanto é útil Quando você vai levar E carregar o mouse Para algum lugar Vamos dar uma olhada aqui Nos fit dele Legal que foi essa Essa paradinha aqui Essa proteção E na cor azul né Porque aí a pessoa sabe Que tem que tirar Tem umas marcas Que colocam transparente Aí a galera esquece De tirar Usa com plástico Aí depois fica agarrando Aí acha que o mouse Tá ruim O O fit E esse mouse Também tem fit Aqui no centro né Do sensor Que ajuda a dar mais Estabilidade também Na movimentação Então É um fit Em PTFE Que tem um deslize Muito bacana Tô usando aqui Um mouse pad Em cordura Cara Tende a Deslizar bem Se bem que meu mouse pad Também tá bem sujo né Tem que dar uma limpada nele Aqui a gente tem uns botões Pra você trocar os modos né Lembrando que ele tem bluetooth também Além do 2.4 GHz E o botão de DPI dele Fica aqui embaixo ó Não fica em cima né É Como é de costume Normalmente A gente coloca aqui Esse mouse De botão aqui Na parte que fica visível Tem os dois laterais Os dois principais O da scroll E só né A scroll dele Tem um acabamento Que não é tão bom Mas é uma scroll Bem nivelada Que eu me lembre Me recorde de ATTC Não sei se eles usaram isso Nessa versão A gente vai abrir também Ele pra dar uma olhada Nos componentes internos O conector USB Fica bem centralizado Aqui na parte frontal Vamos ver aí O peso dele Ó Bem leve em cara Extremamente leve Esse mouse 54 gramas Vamos arredondar ele Pra 55 né Muito leve mesmo Eu particularmente gosto Curto o mouse Levinho Vamos ligar ele galera Testar aí um pouquinho Então galera Já estou aqui com o mouse Ligado no meu PC Na verdade Já tem um tempo Que eu estou testando ele Acho que vai fazer Mais de uma semana E Estou gostando cara O mouse Bem interessante Ele tem um shape Muito parecido Com o mouse Que eu usava Ano retrasado Que era o MM711 Da Cooler Master E eu até me enganei Eu achei que ele fosse Muito parecido Com o M3 A versão M3 Da Armour Shark M3 E na realidade Ele tem uma ergonomia Diferente Uma ergonomia Mais focada Em claw grip Fingertip Realmente A maior altura É recuada Não é que nem No M3 Que é mais centralizado Fora que é um mouse Também menor Do que a versão M3 Normal A nível de sensor Excelente Não tenho que relatar Aqui galera Reclamar Ele tem aí O receptor 2K Eu achei isso vantagem Porque fica aqui Bem próximo Do mouse E você tem Zero delay Não que os outros Vão ter Com o receptor Normal Mas pelo menos Você fica aqui Sem nenhum tipo De interferência O mouse Responde muito bem E eu não sei Cara Posso estar enganado Mas eu senti Uma diferençazinha Desse receptor 2K Pro receptor Que vem aí Nos mouses padrões Não sei se é Pela proximidade Mas eu gostei De ter aí O receptor bem próximo Aqui do mouse Outro ponto Que eu achei Muito legal dele É a autonomia de bateria Eu só carreguei Uma vez galera Em uma semana Utilizando direto Mouse Então Outro bom trabalho Feito Pela galera Da Dharma Shark Estão vendo aqui Também que eu coloquei O grip lateral Não é uma necessidade Mas ajuda Na pegada Deixa mais firme Aqui Mas assim Eu acho Até melhor tirar Tá galera Porque Sei lá Na minha opinião Ficou feio Esse coloridão Que a Dharma Shark Usou No grip tape Se for todo De uma cor só Eu acho que fica mais bonito No setup Então assim Cara Excelente mouse Tá galera Não tem Aqui Nenhum problema Quando você vai fazer a remada Ele não trave Movimentos rápidos Sensor Topo de linha Os botões também Curti Tanto os principais aqui Achei bem preciso E bem sensitivos Táteis E ainda não abri o mouse Pra ver Mas Provavelmente Que tem um bom Micro switch Os botões laterais Também É um outro ponto Positivo dele São bem Táteis também E rígidos Né E a scroll Bem definida Então assim É um mouse bem completo Cara Sinceramente galera Eu não achei Nenhum ponto negativo Dele Tá Talvez seja aí Só um material Que não é De qualidade premium De resto Excepcional Pelo preço que eu paguei Que foi aproximadamente 300 reais Né Já com os impostos Pagos Lá na Amazon Eu achei que valeu a pena A gente não tem Muito mouse sem fio Aqui no mercado brasileiro Fora que ele tem aí Diversas cores Disponíveis Enfim Achei um bom produto Os fits Em PTFE Também Dão um bom deslize Pro mouse E cara 100% Essa é a minha impressão aí Do Darmoschak M3S Agora vamos abrir ele Pra dar uma olhada Na construção interna E tá aí galera Essa aqui é a construção Interna do Darmoschark M3S Outro detalhe Eu tentei baixar O software dele Lá no site Que aliás Tá todo em chinês Mesmo traduzindo Não encontrei Mas ele tem um software Na parte ali de marketing Nas imagens Demonstra isso Enfim Eu não chego a utilizar Muito o software Só quando Sei lá O mouse tem iluminação Né Esse aqui já não tem Então Bem de boa Aqui temos a bateria dele A construção é bem simples Aliás né Aqui no plástico E aí É o ponto fraco Desse mouse O ABS É bem Bem frágil O botão principal Aqui não tem nenhum reforço Tem uns parafusos Aqui travando ele Mas não tem mola Nada aí Pra dar um feedback Tátil melhor Então aqui Voltando A bateria É de 500 mAh Tem uns parafusos Temos a PCB Simplona Aí ó O sensor Que é um Pw3395 Controladora do mouse Aqui os botões Os principais TTC Gold Segundo a da Armoschark 60 milhões de cliques Né São botões muito bons Aí ó Ele é meio transparente Codificador da Scroll Também é da TTC O botão aqui da Scroll É Omeron O que é bem Diferente Normalmente eles colocam Ruano TTC Um microsuite Mais de entrada E aqui não Resolveram colocar Omeron Nesse clique Que quase a galera Não usa né Aí temos a construção Da Scroll ó Como eu falei pra vocês Um plástico Que não é tão Bem acabado assim Né E Aqui ó Os botões laterais Que são um TTC Red Os botões laterais Vem nessa outra PCB Pequenininha E eles são fixados Aqui ó galera Então é uma construção Bem simples né Tem dois parafusos E isso aqui ó É um plástico Bem fininho Que segura Não é muito Reforçado não Mas ainda assim Eu gostei Da tatialidade Desses botões laterais Não tem muito Pre-travel não E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Deixa o like Né Eu vou colocar aí na descrição O link dele No Ali Que tá aqui por 303 reais Eu acho que não Compensa muito Porque na Amazon Tipo já tá com Uns impostos pagos E tá quase o mesmo valor né Mas enfim Os links estão aí na descrição Se por acaso Você tem um Darmoschak M3S Mini Coloca aí nos comentários Um feedback né Passe aí pra gente Um retorno De como foi A experiência de uso Eu achei ele Um excelente mouse Com especificações Muito tops E muito bom Pra quem Assim como eu Tem mãos pequenas E pegada Claw Grip Ou Fingertip Beleza Então é isso galera Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau